Dá um salve Fabiano, avisa o que você vai fazer hoje. Hoje a gente vai continuar o jogo do Call of Durin, que a gente gravou. Call of quê? Call of Durin. Durin. Call of Durin. Não é isso? O que tá escrito aqui? Call of Durin. Durin. Pra mim tá escrito Call of Durin. Não Durin. Ah, o Durin. Call of Durin. Call of Durin Ghosts. Eita. Então, tomara dois. Abre não, vagabundo. Abre, vagabundo. Tô quase jogando o áudio na tela. Aí foi, o arrado. Vê se tá saindo áudio aí. Já começou a dar bem-blend, hein? Não tava assim da última vez. É, foi só filmar. Dá-lhe o papo, Fabiano. O que que você vai jogar hoje? O que que você vai fazer hoje? A gente vai reiniciar e começar a jogar novamente, que a gente tinha parado do Call of Durin. E eu errei Call of Durin. 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 Vamos pro jogo de Call of Durin. Ghosts. Jogar. Jogar. Tá dando pra ouvir legal. Porra, mano. Mas eu não tô me ouvindo. Não, se ouvir, tu não vai se ouvir mesmo, não. Não, pelo. Vamos ver a cara do menino no jogo aqui. Ué, vai fazer de novo aquela parada lá? Não, não, porque aquela já tá, já tá, já foi... É, resume game. Ó, detalhe, você tá jogando com qual placa de vídeo? Detalhe, tu tá jogando com qual placa de vídeo? Não lembro, cara, qual é essa placa. Nenhuma, porque não tem placa de vídeo aí. Não tem a placa de vídeo, é verdade. Tinha esquecido. E tá com a... Com a... Com a placa de vídeo não, tá com o vídeo integrado ainda. Do E5, 9600, cara. E tá rodando aí. Você vai falando da performance pra ver se dá pra jogar Call of Durin em 2019. Com esse setup aí que a gente colocou na descrição. Pô, da primeira vez dava pra ver que tava dando pra jogar tranquilo. Tava rodando, não tava trajando. E o que é isso? Fabiano vai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o dog. Olha o pastor. O pastor alemão. Ei, ele tem algo. Vai na frente. Vai na frente que se rolar, atira o corpo. Vai na frente que se rolar, atira o corpo. Ai, ele tem algo que vai na frente. Vai. Tá no easy, tudo? Parece que alguém matou. Estão aqui. Vamos, temos que continuar. Pô, é para cima. Estou tentando passar na frente, cara. Pô, o jogo está bem jogável mesmo. Está rodando bem liso, bem liso. Provavelmente vai ter uma queda de FPS. A partir do momento que começar o tiroteio. Mas por enquanto... Caraca, que susto. É só uns viados. Viados literalmente, tá gente? É animal. Bom, tem muito tempo que eu não tenho um jogo no PC. Estou acostumado com o controle, né? Mas... Estou acostumando aqui no mousezinho aqui, que está bem sensível. Isso é bem estranho quando é muito sensível. E aí? Sgt, sua área está segura? Dá para ajustar, tá? Clicando no meio ali. Tem dois botões aí no meio que você pode... Não, mas às vezes é bom, às vezes não é. Dependendo muito do momento. E aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Espera para o Riley. Se ele ataca com um ative e cota para matar... Escreva essas pessoas. Cadê? Cadê? Dá pra ver já que não dá pra trabalhar na boca. Eu errei muito tiro. Se eu for pro exército, pode ter certeza que... O meu time vai perder. Já sabe, numa guerra, não me chamem. Já desistam logo. Caraca, correu. Corre, corre, corre. Pega o baiano. Caraca, errei muito tiro. Cadê? Eu caí do língua. Hum, um granada. Caraca. Não vai dar nada. Tá, se eu quiser baixar Escorrendo Caraca, mas acertado Tem que dar uma de sniper aqui que eu tô Onde é que recarrega? Achei Valeu Dog Max, tá vendo? Através do treino lá Ele treinou o cachorro lá que foi lá, atacou Não deixou o cara atirar na gente Mostrar com esse estilo Tropa de elite Fatiu Caraca, nem eu tô me levantando desse ponto Tô meio perdido O que a gente faz? Vamos O que foi? Bem, bem Agora vai começar uma treta aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau na favela quando rola tiroteio. Vai morrer! Mete a cara! Caraca! Eu numa situação dessa, se fosse na vida real, tinha perdido há muito tempo. Estou desesperado aqui. É muito tiro no parque. Caraca, acho que eu tenho que tirar mais perto. Vai, volta! Caraca! Ei, ataca o barco! Me abençoe! Contato no sul do oeste! Caraca! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Caraca, toda vez eu esqueço. Ah, granada! Vai, vai! Parece que os caras não acabam, tem muita gente, é, sem a guerra, rapaziada, exatamente. Veio eleger, 8 bilhões de pessoas no mundo, baixa. Tá, tem que invadir aqui que esse cara tá chato. Droga! Tchau. 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 Vai lá um pouco. Quatro munições. Consegui. Se vier a outra eu me lasco. Corporal Davis, você está no transporte. Roger, commandeiro para o transporte. Logan, você está na segurança no trás. Alguma coisa me diz que isso não é bom. Vamos continuar. Vamos, temos que continuar. Primeira parte. Segunda parte. Feito. Esse é o nosso Sgt. Mas o que tá vindo aí pra nós, Fabíola? Oi? O que tá vindo aí pra nós? Não entendi. O que tá vindo aí pra nós? Eu não lembro da placa. Placa de vídeo dedicada, GTX 1660, sup. 1660, pai. Sup. Tá vindo pra nós. Aí os jogos vão ficar insano, vai ter muito gameplay aí pra vocês. Sabe mais ou menos quanto tempo chega? 6 dias úteis. Rapidinho. Pediu por onde? Terabyte Shop. Já é a terceira compra que eu faço lá. Não me arrependo. Minha placa mãe é EZ390M Gaming, tá aí. Tem review dela no canal. Tá funcionando linda, linda, linda até hoje. E comprei também um monitor da Samsung de 27 polegadas pra Michelle. Tem dois anos, se eu não me engano. Tá fluindo. Bom, monitor bom. Tá tudo aí dentro da garantia, tudo funcionando. É sobre isso, gente. E se alguém comprar com algum código eu ganho desconto? Você ganha desconto? Porra, aí tem que perguntar pros caras lá da Terabyte. Vamos ver qual é. Vamos mandar e-mail pra eles e ver se eles patrocinam a nós o desconto aí. Tentando é isso. É isso que a gente visa. Pô, cinquenta mil vídeos no... Cinquenta mil vídeos. Cinquenta mil acessos nos meus vídeos aí, pô. Tem que ter. Tem só um vídeo aqui no canal que tem quase cem mil acessos só. Poderia patrocinar aí, uns de memória RAM. Boa. Ajudaria. Tá logo sessenta e quatro gilhas de memória RAM aí, é brincar. Tentar descobrir o que eu tenho que fazer e por onde eu tenho que ir. Você é só esperar a guerra começar. Vai falando com os caras aí, mano. Ah, é. Era aí esperar mesmo. Ou tinha que descer ali, né? Não, eu tava lá embaixo. Eu subi pra dar uma olhadinha e voltei. Aí eles tão contando uma historinha aí, né? Agora vai contar o que aconteceu depois, né? Tu já jogou esse modelo aí? O Ghost? É. Não, não, não. Não, eles tão contando uma história aí. Infelizmente não fala inglês, né? É, isso aí não tem traduzido, né? Não tem. Pra PS4, pra Playstation 3 e Playstation 4 tem dublado. Tem dublado, né? É até mais doido ainda. E olha lá. Tá o susto, tá o susto. Tá o susto, tá o susto. Contato. O patroa inimigo aproximando o oeste. Isso aqui vai mostrar um pouco da história de como começou os Ghosts. Como começou os Ghosts, não, né? Como que tu sabe disso? Estou pronto. Ficou. Ficou. Vamos lá. Tipo esse. É o Fantasminha. É o Gengar. Eles vão tipo espião, sacou? Basicamente são os espiões da Guerl. Vão lá, compra a missão. Na calada. Só que a história desse jogo aqui é pra mostrar a história de um deles. Como ele entrou no grupo. Por que que ele entrou no grupo, né? É isso que eu vou descobrir aqui com vocês. Opa. Caraca, olha só. Que bizarro. Opa, opa. Opa, opa. Ah, a câmerazinha do cachorro. Pra descobrir. É o Gui, o cachorro? É o Gui, o cachorro? Ataca! Opa, que maneiro, cara. Pô, que maneiro, cara. Ou por rêve. Não pouso fugir, cara. Não pode ser Hin Lucky. Ok, Logan. Por favor, DESO, você abrrávia as as mãos. Não teremos nenhum escrulleros? Nas... Ape, может. Ape! Acho que é isso Tadinha Tem que voltar Agora deu uma travada E foi a travada Vamos ver Vamos ver Você vai sair, você vai voltar Ainda tá gravando a tela? Tá Então vai ver, foi aquele mesmo problema Que deu ali no início De tela preta Travou e entrou na tela preta Entrou na tela preta É A bandeira mais G No teclado Bandeira mais G? Isso Clica aí pra gravar Aí em cima Isso Só clica na tela Abriu uma tela aqui maior Talvez seja a resolução Vem a resolução do jogo Onde é que tá? Como é que tá? Cadê as configurações aqui? O que que tem escrito aí? Multiplay, squad, execution Extension é o Extension Não, extension é É um modo de jogo Extinção É bem maneiro Selects opções Video options Produção 1920x1080 Full screen Cliquei aqui Tá 2600 Bota em 720 Bota esse 1280 Será que foi? A imagem tá uma bosta agora Yes Melhorou? Melhorou Tá, bota pra gravar de novo É Cadê? Deixa eu achar aqui Captura? É Isso Isso Vamos ver Vamos ver lá Beleza Campanha Tá bom Jumbin Mas não necessariamente foi isso Foi que a história deu o vídeo Pode ser muitas outras coisas Quando tá abrindo Vou escutar um álbum Colabore Voltamos Agora tenho que pintar Desculpa aí como é que Volta Vamos saber se ele termina isso aqui Gente Como é que sai do cachorro Agora pouco sai automático Não automaticamente Será que está faltando alguém Especi que estou matando Ah, talvez Hang on I got a sniper on the balcony We're spotted Take it out Have Riley search the houses We don't want any stragglers Então Aqui está bem complicado Ele é meu Posso ser visto com muita facilidade Ok, take the guard first Boa Tem que estar com alguém Pronto Let's move Cesse liberado Sounds like more inside Stack up Ah Muito bem Acho que foi muito bem treinado pelo Dog Max Pelo momento câmera lenta Que é muito bom Dá tempo de derrubar os caras Com mais facilidade Mais rápido E mesmo assim Eu levei uns tiros Vamos novamente para o Para o momento do Dog Max Porque eles mandam o cachorro primeiro Seleci o Clear Clear On me Boa Foi dois para mim Contact Fale Bonada Queria que eu segurasse Ela está pegando na mão É gente Eu estou me enrolando bastante Para jogar Uma granada É um projeto de som Esse ciclo de nona geração Ele está fora de linha Já Ainda estão fabricando Sabe vim dizer É Max O I5 de nona geração Ainda estão fabricando Ou ele Já está fora de linha Cara Eu acho que já está fora de linha Mas tem para vender Novo Provavelmente Eu acho que o produto Sai de linha Sempre quando eles Lançam uma nova Né Porque já lançaram Décima geração Décima primeira E décima segunda geração Dos internos Aí eles param de fabricar Então não sei Posso pesquisar isso Só que eles já lançaram Três gerações aí É verdade Estou apurando Mas olha Para quem gostou Está bem Bem isolado mesmo Quem estiver atrás Estiver pensando em comprar O I5 de nona geração Ainda vale Ainda vale a pena 222 Poxa É importante E nunca fiz overclock Hein Mas já está rodando Normal A pegada é padrão Não tomou Não tomou Não tomou Não tomou Imagina no overclock Como é que deve ficar Essa máquina Fazer um overclock Zinho Deve por Sabemos que no overclock Tem benefícios Mas tem alguma coisa Contra Pode dar ruim Não Não Dependendo de quanto Pode queimar um Precisador Talvez Então Investir em ventuinhas Pode ser É parte da Regeração A gente tem Uma perculeira De entrada Para quem for Fazer isso Use uma geladeira Com um gabinete Que dá tudo certo Comprar um frigobar Gabinete Com um frigobar Nunca vai esquentar Gente Eu sou mais ruim Do que eu achava Que eu era Deixe eu vir Deixe eu vir Cara Eita aí O cara tá muito bom Se bem que tipo Eu baixei um pouco a resolução Depois é que ela trava né Então Isso tá fazendo Com que o Rod Um pouco melhor Porém Com essa resolução Tá mais perfeita Tá bom demais Eu não mexi No gráfico Não prestei atenção Se o gráfico tá no avançado Tá ali no Médio Tá no gráfico mínimo Também isso pode influenciar um pouquinho Pode não né Com certeza influencia um pouco Então no gráfico que tá aqui Que pode ser o padrão Tá muito bom Dá pra ver tudo Perfeitamente Dá pra jogar tranquilo Não era minha intenção Desculpa se eu te fiz chorar Não foi minha intenção Tá bom Vamos ver isso Não é realmente Çač É Não é Será que eu viro Como é que era amigo? Eu me senti muito enganado Caraca! Aqui eu estou sofrendo um pouquinho Caraca! 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 Caraca Caraca... etc... Parece que eles foram desse caminho. Os veículos estão chegando, muda de direção. Lá, lá, lá. Deixe eles passar. Perfeito. Não tem que ser herói. Estrela na esquerda. 2 horas. Pegue ele fora. Estamos encontrados! Pegue ele fora! Não, estou falando do cachorro aqui. Estrela na esquerda. 2 horas. Pegue ele fora. Estamos encontrados! Pegue ele fora! Estrela na esquerda. Estrela na esquerda. 2 horas. Pegue ele fora. Ah... Este vídeo não tem! E aí, você está Lula, da esquerda! Addere você, Lula. Olhe como Fiona! Há aqui! Estamos aíмотрendo um grande grupo que vo 하� Dynasty. Volvindo a investigação. Vamos lá Vamos para investigar Seguro Riley Seguro Riley Vamos lá Recebeu uma atualização do perímetro Novamente vamos então Ok, tem muito movimento aqui Então vamos pegar isso bem e lentamente Scatou-se e veja se você pode encontrar algo Lembre-se, move slow E mantenha raiamente em uma árvore Estou em vista Você alerta um dos guardas Estamos escutados, levá-los Aham Ok, tem muita movimento aqui Então vamos pegar isso bem e relax Estou em vista Scatou-se e veja se você pode encontrar algo Estou em vista Vamos ver o que está acontecendo aqui Vamos ver o que está acontecendo aqui Estou só o cachorro mata a metade Cuidado Vejo uma viagem Você alerta um dos guardos O que é isso? Essa parte é uma parte que tem que ter paciência Ok, vamos lá Vamos ver o que está acontecendo aqui Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que estava perto? O que está emisches? Onde está o ADM? Como é que está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wow. Tchau, tchau. 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 Opa! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não estou entendendo Quem é que ele quer ver? Tá, contrário Esse é ele, esse é o nosso garoto Eles se movam, se devemos ir agora Nós estamos indo lá, o que é o backup? Por que você acha que você está aqui? Convôio está chegando Pegue o lanche da granada Cuidado, cuidado Estou deixando um novo lugar para os mortos Aqui eles vêm para atacar os truques Ah, já pode brincar? Atacar os truques Confirma Convôio claro, vamos mudar Tudo bem, vamos cair Vamos cair Devemos pegar isso Mas algo está acontecendo Algo está acontecendo Tudo bem, vamos cair Ok, vamos cair Vamos cair Vamos cair Eu entendi, é outra ou não é outra? Hummm, bagacira Eita, vamos ficar por tudo Tem estação na minha treinária Eita, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está indo! Tem que chegar a AJX! Apoio aéreo em 15 minutos. Apoio aéreo em 15 minutos. Apoio aéreo em 15 minutos. Apoio aéreo! Eu não posso pegar um golpe! Apoio aéreo! Pô, português não tem não. Mas tem um espanholzinho rolando! Que já é a febra galha! Apoio aéreo em 15 minutos! Rua de ferro! Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir Caraca, vou tirar a mira Caraca, cuba Caraca, cuba Caraca, cuba O que é isso? 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 Muito bom, por controle a remota. Já chega a repouso, já chega a repouso. Opa! O que é isso? Estou pegando a morte. Péssimo momento para passar a mão. Caraca, está sempre danado. Péssimo momento para passar a mão. . . . . . . . . O que é isso? Boa, pegou um antes de mim. 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 Ele é morto. Damnit! We gotta look at this. Get him ready to move! I think I have a hot time out of the middle. It's a kill list. We're at targeted ghosts. Who the hell is Rourke? No time to explain it. I need to move! King it! Bring it! We leave now! I'll just finish this part here. You can continue, man. Damnit! Let's go out of the sniper! Use the sniper! I can't do it! 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 Use the sniper! Boa cachorrão Caraca, os cachorros do Dog Max são muito bem Muito bem treinados Caraca, os cachorros do Dog Max 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 Deveria pra pegar a munição de bocão desde Vamos explorar a operação Deveria uma coragem de fogo! Ah, agora a missão foi completa. Ah, agora a missão. 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 Ah, vamos lá. 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 Ah, ah, ah. 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 Ah, ah.